No vídeo de hoje vamos falar o que Vera Fischer está fazendo hoje, e se você é novo inscreva-se no canal para outras curiosidades dos famosos. Continuando, onde está Vera Fischer 35 anos depois de seu maior sucesso na TV? A atriz que estreou em outubro de 1987 se autodenominava Jocasta em Um Mandala. Hoje com 71 anos, Vera Fischer se manteve afastada da TV e segue ativa nos palcos e compartilhando selfies nas redes sociais, há 35 anos quando estreou Mandala, um polêmica novela com Vera Fischer na televisão. A atriz, então com 36 anos, teve papéis importantes na televisão e no cinema, mas seu papel como Jocasta foi o mais influente. Vera Fischer se afastou das novelas a partir de Espelho da Vida, 2018, da Globo. A loira sai do ar para as reprises, que se intensificaram em meio à pandemia. Mais recentemente, atuou em Laços de Família, 2000, e O Clone, 2001, duas das produções de maior sucesso de sua carreira na televisão. A veterana também pode ser vista na TV a cabo, com Caminho das Índias, 2009, no Canal Viva. A partir de novembro, outra produção da atriz foi ao ar na Globo. Já deixe seu like para mais curiosidades dos famosos. Uma reprise de Vale a Pena Ver de Novo, de O Rei do Gado, 1996. Ela participou da primeira fase da trama como Nena Mezenga, de ascendência italiana. Vera Fischer também é destaque regularmente nas mídias sociais. A loira de 71 anos compartilhou várias selfies exalando sua beleza e corpo. Ela não apenas compartilha fotos atuais, mas também compartilha momentos importantes de sua carreira, além de dicas de filmes e séries. Inspirado nas tragédias gregas, Mandala conta a história de um romance entre Édipo, de Felipe Camargo, que se relaciona com um rapaz que não sabe ser seu filho, no passado arrebatado de seus braços. Por fim, ela baixou a cortina e Vera Fischer e Felipe Camargo começaram o romance. Eles se casaram de 1988 a 1995 e tiveram um filho chamado Gabriel em 1993. O relacionamento acabou em uma briga de bastidores em Pátria Minha, 1994. E se você é novo inscreva-se no canal para outras curiosidades dos famosos.